Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quarta-feira dia 5 de abril de 2023 judô a equipe da Fundo Esporte Araraquara conquistou resultados importantes na fase regional do campeonato paulista que foi disputado no último final de semana no ginásio de esportes Ipanema Clube em Ribeirão Preto ao todo a equipe araraquarense contabilizou 29 medalhas sendo 13 de ouro 8 de prata e 8 de bronze em várias categorias sub 7 sub 9 sub 11 sub 13 sub 15 sub 18 sub 21 e da categoria adulto destaque fica para as medalhas de ouro conquistadas por Lívia de Souza Melissa de Jesus Viviane Pereira Vitória Pereira Felipe De Vito Gabriel Silva Paulo Ricardo Santos Guilherme de Lima Enzo Greco Lucas Rodolfo Thomas Biagi Cauã Barroso e Davi Soares Copa Sul-Americana o Santos jogou mal é bem verdade mas foi corajoso e conseguiu arrancar uma vitória importante diante do frágil Blooming a equipe Santista conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0 em Santa Cruz de la Sierra na Bolívia e olha que o golho negro foi sair apenas aos 52 minutos da segunda etapa através de cabeceio do zagueiro Bowerman para dar números finais no jogo com a vitória o Santos divide a liderança do grupo F da Sul-Americana ao lado do News Old Boys da Argentina que derrotou o Aldax italiano do Chile também por 1 a 0 e a ferroviária segue no mercado para se reforçar para o brasileiro da série D mas também terá mais baixas para a disputa da competição o goleiro Jean Carlos rescindiu com o clube e deverá ser reforço do Tom Benci de Minas Gerais para a disputa do brasileiro da série B a rescisão de contrato foi publicada no BID na tarde desta terça-feira o vínculo era válido até o dia 31 de dezembro deste ano pelo Paulistão o goleiro de 22 anos não chegou a atuar já que o titular absoluto foi Saulo ele chegou a ser relacionado em oito partidas o Tom Benci Jean Carlos também deverá ter a companhia do zagueiro Augusto que também disputou o Paulistão pelo clube Grenat o brasileiro da série D está previsto para começar no dia 6 de maio a ferroviária está no grupo a 7 ao lado de 15 de Piracicaba Inter de Limeira Maringá Cascavel o craque de Goiás operário do Mato Grosso do Sul e patrocinense de Minas Gerais a estreia da locomotiva será diante do operário na fonte luminosa futebol feminino a competição mais tradicional de base do futebol feminino do estado de São Paulo o paulista feminino sub 17 teve as primeiras informações divulgadas e a ferroviária estará mais uma vez na disputa com a presença de três equipes a competição será disputada de 7 de maio a 7 de setembro atual vice campeã as guerreirinhas Grenats foram confirmadas como cabeça de chave do grupo 2 ao lado de Corinthians União Mogi Osasco Aldax São Caetano e São José já o grupo 1 contará com sete equipes o atual campeão e cabeça de chave São Paulo com Santos SCA Brasil, Mauáense, Atlético Guaratinguetá, Centro Olímpico e Manos as partidas serão disputadas em turno e retorno classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo os cruzamentos serão feitos através das campanhas de cada equipe e no mata-mata serão jogos eliminatórios até que se conheça o campeão caso a partida termine empatada a decisão será disputada nas cobranças de penalidades ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades até a próxima e as nossas redes sociais para as quartas de finalidade